E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com um texto. Há um tempo atrás, o Persima fez um vídeo sobre uma moça que falava mal de outras mulheres negras que se relacionavam com homens gringos. Só que essa pessoa em questão só fazia isso porque essas mulheres negras tinham um tom de pele que era um pouco mais claro que o dela. Além de também chamá-las de mucama. Pra você que não sabe o que é mucama, mucama é uma escrava doméstica. Fazendo alusão de que esses gringos só ficavam com essas mulheres negras porque eles queriam escravas. E ela também falava que essas mulheres não eram negras o bastante porque se fossem mesmo não aceitariam essas coisas. O Persima fez um vídeo e ela respondeu ao cara dizendo que ele não gostava de preto. Sim, ela fez isso. Eu vi esse absurdo e acabei fazendo um vídeo sobre. E ela acabou me respondendo. Só que no meu caso, quando ela viu que eu era negro e eu tenho um tom de pele mais claro que o dela. Ela começou a partir pro campo da gracinha. Começou a fazer piadinha comigo. Me chamou de capitão do mato. E é lógico que eu respondi. O único porém é que eu esqueci que o YouTube não consegue identificar sarcasmo. E nem diferenciar quando eu tô falando sério ou quando eu tô fazendo uma piada. E aí por conta disso meu vídeo acabou caindo pra sede bullying. E pra deixar claro, não foi ela quem derrubou, ela não me deu strike. Foi o próprio robô do YouTube que viu as coisas que eu falei e acabou derrubando o meu vídeo. Então quando eu tinha postado e era outro editor, e agora quem cuida disso pra mim é o Pailine. Que faz essas edições que motiva você a dar like e se inscrever no canal. Eu acabei pensando. Caramba, aquele vídeo tinha ficado muito incrível. Foi um dos melhores que eu já fiz. Era só piada boa. Por que então não refaça aquele vídeo por completo? E foi exatamente o que eu fiz. Então esse vídeo aqui tá completamente reeditado. Pra te dar uma experiência completamente nova. Tanto pra você que já assistiu, mas principalmente pra você que chegou agora no canal e não sabia que às vezes, eu também escrevo piada. Ouviu o bote do YouTube? São só piadas. Pra que eu não corro o risco de novo desse vídeo acabar caindo, um som de sino de Natal vai tocar sempre que eu citar algo muito cabuloso. E também quando eu falar o nome dessa pessoa que tinha me respondido. Além de que o rosto dela também vai estar censurado. Até porque hoje em dia não tem mais treta nenhuma entre eu e essa mulher. Ela seguiu a vida dela e eu acabei seguindo a minha. Então se você acabar vendo alguma piada aqui e acabar dando risada, por favor, dê o like no vídeo. Ouviu o robô do YouTube? São só piadas. E bora pro vídeo. A todas as minorias que eu ainda não ofendi, por favor, tenha um pouco mais de paciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo.exe, série aqui do canal onde eu roubo piadas e uso de artifício humorístico pra tentar destilar o meu preconceito, ahem, digo, pra tentar fazer você que tá aí me assistindo dar alguma risada. Mas nesse caso, é um pouquinho diferente. Principalmente quando eu falo na hora de me responder, ela me fala isso daqui. Fazer sua academia, vai tentar emagrecer e não enche a porra do saco. Vai tentar ficar musculoso pra ver se alguma vai te querer, tá bom? Não enche o saco. Então você quer jogar esse jogo? É a primeira vez que eu vejo uma pessoa negra agir dessa forma. Lá na descrição do seu primeiro vídeo, você escreveu exatamente assim, ensinando o afropardo do Ramiséis Fofão como ser um capitão do Pérsima, o Enzo Mela Cueca. E sim, eu sei que você ficou confuso, mas ela ter me chamado de capitão do Pérsima, ela tá se referindo aos capitões do mato. E pra você que não sabe o que é um capitão do mato, eles eram negros que menosprezavam ou caçavam outros negros amando dos brancos, porque eles ganhavam algum tipo de benefício em troca, que não ironicamente agiam da mesma forma que a gente age quando ela vê uma mulher negra namorando um gringo. É só dar um chicote na mão dela pra você ver o que vai acontecer. Vai ser uma pessoa negra dando chicotada em outra. Ou ela tem algum fetiche com isso, ou ela sente alguma espécie de nostalgia. Até o pessoal da clã é bem mais amigável do que isso. Mas por algum raio de motivo, a c**** tinha dito que eu sou um gordinho musculoso e de que eu tenho que emagrecer. Sério, a c**** que antes era assim e depois se transformou nisso. Pelo amor de Deus, você mandar outras pessoas cuidarem do peso é hilário. São os elefantes do leste africano que fazem dieta pra não serem chamados de... Olha bem o tamanho que você tá. Quando foi a última vez que você ganhou no esconde-esconde? E não fica se achando só porque você tem bastantes seguidores. Esse pessoal só tá aí porque eles estão presos na sua órbita. E aí você vem toda cheia de marra, pagando de pessoas que entende das matrizes africanas. Mas com certeza umbandista você não pode ser, já que você deve comer as oferendas antes dos espíritos. Ou você pode, porque se você acaba incorporando e um espírito entra dentro de você, ele vai se sentir num resort. Mas peraí, você me chamou do quê mesmo? Feioso. Ok, talvez de fato até concorde. Eu não sou nenhum celbit, eu não sou bonita igual Goulart. Mas você queria falar de beleza? Olha bem pra sua cara. Quanto custou a sua roupa aí do seu vídeo que você tá subindo escada? Uns cinco programas? Com esse top curto desse jeito, o que aconteceu? Você já tem cliente pra essa noite? Você já escolheu o gringo da vez? Essa roupa aí tá mais surrada que você, que disse que foi vítima de violência doméstica pelo italiano que você namorava. Falou que ele era abusivo? Eu não sei. Talvez ele tenha visto o que tava arrumando pra si e acabou vazando fora. Comigo foi a mesma história. Estava no festival de jazz. Ingênua, pura. Veio esse gringo que, em modo fulminante... Aquela mulher que tempos atrás não me dava mora. Na sua bunda eu meto meu pé, mas antes disso eu meto meu c... E é, realmente... Vocês mulheres têm o direito de usarem a roupa que vocês quiserem. É isso aí, poxa. Vocês têm que usar aquilo que valoriza a sua beleza. Por exemplo, no seu caso, cairia muito bem uma burca. E olha que as mulheres que usam isso não reclamam tanto assim do marido. Talvez você devesse aprender alguma coisa com elas. Mas eu preciso te parabenizar pela coragem de chegar aqui, olhar na minha cara e me chamar de feioso. Logo ali, com uma cara feia dessa, a sua mãe deve ter engravidado de você por sexo anal. E por algum raio de motivo, ela genuinamente achou que me chamar de feio seria um argumento infalível. Que eu ia olhar pra isso daqui, abaixar a cabeça e falar, é, realmente eu não sou nenhum galã. Como se ela fosse muito bonita. Logo ela, que quando era criança e a mãe dela levava ela no zoológico, os seguranças tinham que avisar que não podia tirar nenhum espécime da jaula. Se a mãe dela... Se a hora que ela nasceu jogasse ela no moedor de carne ou no triturador de lixo, não seria crime. Seria bom senso. A única imagem existente da... que ela aparenta ser um ser humano, seria de um raio-x. Mas peraí, você também é negra como eu? Todas as nossas fotos parecem um negativo de raio-x. Eu não sei como uma feiura dessa não vem com algum tipo de superpoder. Se no Japão tem templo de fertilidade com estátuas de rola, na África deveria ter uma estátua da... O templo do aborto. Mas peraí, teve um momento no seu vídeo que você me colocou como afropardo, não foi? É comum que você encontre vídeos dela se referindo a outras pessoas negras que têm um tom de pele mais claro que o dela como mestiço. Eu tenho um bloco de nota com as piores abominações escritas pela humanidade em forma de piada relacionada ao tom de pele. O que eu tenho escrito aqui colocaria um sorriso no rosto do próprio Rita. Você usar o seu tom de pele como algo válido em uma discussão é tão efetivo quanto um religioso usar um milagre em um debate científico. Mas ok, eu vou dar uma chance pra você, eu vou tentar ouvir algum argumento seu. E agora saiu o vídeo da Lady, tá? Ele foi lá, procurou algum amigo de videogame, que não sai de casa, que não trepa com ninguém, que não pega mulher. Ah, entendi. Mas você falar que eu não trepa com ninguém ou que eu não pego ninguém? Eu não sei, talvez eu transe com a sua para dar uma filha de verdade para que ela possa sentir orgulho. E como se você transasse muito, como se você fosse muito bonita. No seu nascimento, o médico deu um tapa na sua mãe. Ele deve ter dito que o veterinário era do outro lado da rua. Se o seu aniversário for em 11 de setembro, são duas tragédias no mesmo dia. E tomara que você não tenha nenhuma irmã gêmea, porque seria a prova que Deus erra. Duas vezes. Se a sua mãe te levasse no zoológico de novo, com você crescida agora, os animais que ficam indignados. Caralho, como que essa filha de puta tá solta? Mas ok, eu entendi que você é do tipo de pessoa que desconta frustrações pessoais em outros indivíduos. Você fala da mãe do pessoal porque parece que a sua história com a sua mãe é triste. Se eu não me engano, você saiu de casa porque sua mãe era abusiva com você, não era? Em contrapartida, você fala da mãe do Persma, que ela lava as cuecas dele. Você teve um relacionamento ruim e de quebra, você fala do relacionamento de outras pessoas. Tu me chamou de gordinho, sendo desse tamanho todo. Fez uma live sobre mim. Puxa vida, você é tão flopado que nem uma live sabe fazer direito. E tem que fazer a live com os coleguinhas. Guarda os seus conselhos de abertura de live pro Felca. Ele sim precisa dessas dicas. Não que eu ache que você seja incompetente. Quem disse que a linda é incompetente, nunca viu ela lavando uma louça. Mas calma aí, não fica com raiva. Não adianta me olhar como se eu fosse um prato sujo na sua pia. Mas ok, vamos ver aqui o quanto ela sabe sobre a abertura de live. Gira o dispositivo. O que é isso? Oi, pessoa. Estou aqui. Live no ao vivo. Nem sei como é que... Tá dizendo que tem que ficar assim, não assim, né? Ó, a orientação está bloqueada. Ai, entendi. Peraí, pessoas. Tá dando que a orientação está bloqueada. Então vai assim mesmo, tá? Pois eu aprendo. Não sei que o vídeo vai ser assim mesmo no celular mesmo. Não sei como colocar deitado. Ai, caramba. É b**** pra caralho. Se pedir pra ela contar até 15, ela precisa tirar o tênis. e alguém com marido quer chamar outra pessoa de flopada, ela tá achando que o meu canal é o quê? O TikTok dela? Tô aqui plena, pesando 300 quilos. Porém, com 42 anos, após uma gravidez. É só eu emagrecer pra voltar a ficar bonita. No padrão. Já o afropardo é feio de nascença. Ai, Lívia. Não fala. Não fala. Não fala do seu carinho. Não fala dele. Não fala do seu telhado comendo. Pra você ficar bonita, você não precisa de um truque de maquiagem. E sim de um truque de mágica. Mas a gente não pode abusar muito. A gente é negro. Não dá pra ficar fazendo as coisas sumirem toda hora. Se bem que se você fosse mágica b**** desse jeito, você ia fazer aparecer na sua cartola um coelho, um pato, um boi e todo tipo de carne. É você que é mulher aqui. É você que enche até o c*** de maquiagem pra parecer algo que naturalmente você não é. Você tem certeza que você quer falar de feiura de nascença? É provável que usavam suas fotos de criança pra curar p****. Nem o Mario Games ia querer uma foto sua com o cabelo no vento do ventilador. Até o pessoal da ilha do Marajó ia olhar pra você e te mandar de volta pro buraco de onde você veio. Se os humanos, segundo a bíblia, vieram do barro, não te veio de brumadinho. Mas peraí, você disse que atualmente você tem 42 anos? Com essa carinha de 57? Ela é tão velha que a paixão de infância dela foi o Peter Jordan. E na infância dela, ela não brincava de médica. Ela brincava de curandeira. O gringo que você namorava só socou o pé no seu rabo porque ele tinha visto que você já tinha dado o prazo de validade. E aquele zoológico que você ia com a sua mãe era a Arca de Noé. Você acha mesmo que eu vou passar uma hora reagindo vídeos antigos meus? Reagindo vídeo antigo? Cara, o cara fuçou até o furico do meu rabo. Como assim eu fuçei até o furico do seu rabo? Com essa bunda grande aí, se eu passar a mão no carnaval, até eu terminar já é festa de São João. Você não falou que emagrecer e voltar a ser padrão? Pronto, no seu caso, você consegue emagrecer peidando. Se bem que se você peidar perto do jud... Muito provavelmente, você desperta algum gatilho nele. Você deve demorar mais pra limpar a sua bunda do que demora pra lavar o banheiro inteiro. É, o gordinho musculoso e o enzo mela cueca ficar reagindo canais de mulheres. Por que você tá se metendo em treta de mulher? Não tô entendendo. O que vocês têm a ver com isso? Exatamente esse o ponto. Mas se você fosse um pouquinho mais inteligente, talvez você entenderia. Mas fazer o quê? Você não é homem. Tá vendo? Um homem bêbado é mais inteligente do que... com PHD. Assim, pô... Meter a cor é tipo assim... Oh, não pode! Mimizento. Ai, gente, olha... Eu acho tão hipócrita. Eu acho muito hipócrita. Esse metido a conservador, bolsominion, da Terra Plana, fica criticando a militância, fica criticando as mulheres. Ai, quando é com eles, não pode. Conservador, bolsominion, terraplanista, ela tá me confundindo com quem? O superchandão? A visão... Antes dela ficar com as ideias, possivelmente deva ser monocromática. Ela deve se enxergar como se ela fosse a única negra existente no planeta inteiro. Sou gorda preta. Sou. Mas você é gordo afropardo que nunca casou, nunca pegou mulher. Eu, quando tinha sua idade, eu pegava muita gente e ainda pego. Quando você tinha a minha idade, as únicas coisas que caminhavam sobre a Terra eram os dinossauros e o Einerge. Quando o Adão viu você, ele falou, ixi, carai, começou a lacração. Essa casa que você vive toda bagunçada deveria ser declarada um sítio arqueológico e muito curioso você falar que pega todo mundo. Então, quer dizer que a sua b**** ser rodada pra c**** é motivo pra que você se sinta superior às outras pessoas? Você quer o quê? Colocar a sua vagina na lista de lugares mais visitados do mundo também? Se aquele seu ex-gringo italiano quisesse um lugar apertado e olha, eu não chegaria nem perto de você. Rodado o jeito que você é, você deve passar a DST até via Bluetooth. A tigresa VIP, a Bela e Belinha e a MC Pipoquinha, elas devem ter medo de você. É tão rodada que até um sítio ar usaria a camisinha. O vão das pernas da sítio chegou ao porta de shopping. É só você chegar perto que elas se abrem sozinhas. Mas realmente, tá aí uma coisa que talvez você tenha razão. Você tem a vida sexual bem mais ativa que a minha. Eu só não tive uma vida sexual mais ativa que a sua porque quando eu era mais novo eu sempre corria mais rápido do que o meu tio. Isso aqui é um e-mail de violação de privacidade que ela tentou derrubar meu vídeo, tá? Duas horas depois que o meu vídeo foi postado. Aí ela quer meter essa de, vamos uniquizar junto, não sei o quê e tentando derrubar meu vídeo. Mas não pode expor a privacidade das pessoas. Fotos de casamento. Você tem que pelo menos borrar a cara dela. Você não aprendeu? Mas, coisa feia, você tentando derrubar o vídeo dos outros. Até o pessoal que era escravo reclamava muito menos. E foi você mesma que postou aquilo. Você lembra que você tinha dito em outro vídeo? Pega esse vídeo aqui meu e você reage? Eu não posso chegar e reclamar porque você usou a minha imagem por um vídeo que eu publiquei nas redes sociais e deixei público. Então, se você não quer aparecer, não se exponha. É muito hipócrita. Puta que pariu. Lógica impecável como sempre. Afinal, você mesma disse que não é feliz e que é amargurada. Ai, você é amargurada, você é triste, você é isso. Sim, eu sou um ser humano. Você é uma pessoa 100% feliz? Eu não sou. Posso ser infeliz na internet? Eu não sou feliz. Não sou obrigada a ser. A questão aqui é quando outra pessoa negra olha pra sua cara feia e joga pra você que os méritos da sua vida devem ser conquistados pelo seu esforço e não deve ser proveniente do seu choro ou do tom da sua pele. Pessoas mimizentas como você encaram isso como uma afronta porque estão nessa bolha de autobajulação. Você tinha me chamado de capitão afropardo, chama outras mulheres de mucama, você usa termo pejorativo tão racista quanto se eu chegasse aqui e te chamasse de se tirar a cor da sua pele fica o quê? É reduzida a nada. Nos últimos 30 vídeos do canal dela todos ela faz questão de falar sobre o tom de pele que ela tem como se isso fosse algo superior a um tom que Deus deu pra ela. Agora, se você é tão vazia a ponto de achar que só isso é o bastante pra definir essa pessoa nojenta e medíocre mesquinha que você é eu espero que você nunca tenha o mesmo vitíligo que o Michael Jackson teve. Você quis jogar no campo da gracinha, não quis? Você quis fazer piadinha? Você não quis dar risadinha? Vai lá, me responde mais uma vez e eu te mostro o que um negro pode fazer? É bom ficar esperto. No jogo da zoação, eu também sei jogar.